Pra falar de tráfico de drogas, um casal foi preso no gairo Santana, em Manhoaçu. A polícia chegou até o local depois de denúncias anônimas. A Alessandra Garcia vai contar detalhes desse caso pra gente aí, Alessandra, por favor. É isso aí, Nico. Os policiais até chegaram a esse casal, né, que foi preso aí por suspeita de tráfico de drogas, eles fizeram um levantamento, fizeram uma investigação que durou alguns dias. Eles foram presos, né, esse casal aí, essas duas pessoas, um homem de 25 anos e uma mulher de 26 anos, eles foram presos durante essa ação no bairro Santana aí, em Manhoaçu. E na hora que a polícia fez a abordagem, que a polícia iniciou a abordagem, só a mulher estava na residência. Ela estava ainda com uma quantidade de uma substância que tudo indica ser maconha. Ela até tentou ali se livrar daquele material, só que não teve jeito não. A polícia apreendeu, encontrou então as substâncias. Já o marido dela chegou pouco tempo depois, né, esse homem de 25 anos, chegou pouco tempo depois. E na residência, de acordo com o boletim de ocorrências que é desse suspeito, a polícia encontrou armas de fogo, encontrou também calibres de munições diferentes, né, diversas. Encontrou também várias porções de substância que, de acordo com o boletim de ocorrência, são cocaína, rachixe, maconha, inclusive em barra. Encontrou também balanças de precisão e um aparelho, Nico, que é uma prensa hidráulica, que é uma prensa específica para o preparo do entorpecente para a venda. Tanto os materiais quanto esse casal foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, Nico. É, e aí vai lá, vai, lá vai tentar explicar o que muitas vezes não se consegue explicar, né. É, obrigado, viu, Alessandra.